O que que foi que aconteceu, cara? Eu fui tomar água na cozinha e comecei a ouvir um barulho no mato, entendeu? E eu tô com muito medo porque eu não ficou... Então, vou te falar o que tá acontecendo, real. Pode ser que você fique com mais medo ou você fique mais tranquila, certo? Uns dias atrás, uns dois dias atrás, a gente tava ouvindo um barulho no mato também e teve um dia antes desse dia que minha cachorrinha Babi ficou bem no mato ali, sabe? Procurando alguma coisa. A gente achou que podia ser um rato. O AD falou que depois ouviu o mesmo barulho e ele falou que acha que tem uma cobra. Cobra? E a gente mexeu em toda a parte do mato, a gente não viu nada. Mas aí tem que chamar uma pessoa pra tirar... Até então, a gente esqueceu de chamar, mano. O pessoal viu o vídeo, a gente ia chamar, a gente acabou não chamando. E é isso. Quer ver? Eu vou te mostrar onde que era. Será que a gente é um pessoal? Mano, essa parte aqui, sabe, do mato? Foi exatamente nessa parte que eu meio que ouvi, tava na cozinha e foi nesse lado aqui. É, só que outra coisa, hoje tá um ventinho, né? Pode ser que você já... Ah não, mas barulho de mato, a gente não sabe o que que é. Outra coisa, pode ser outro bicho. Pode ser um rato, uma ratazana, a gente não sabe. O Adê falou que onde ele morava tinha umas cobras, o que podia ser isso? É, mas qual que é a chance de ter uma cobra? Será que tem uma cobra? Mano, eu não sei. Vamos lá, vamos chamar o pessoal. Vamos lá, mano, mais um vídeo disso aqui, a gente tentar descobrir o que que tem nesse mato. Gente, tá acordado? Deixa eu falar. Querem ir lá tentar ver se a gente acha a cobra. Pode ser. Quer ir lá? Tomou outro filme aqui, vocês querem ver cobra ou não? Não, não é mentira. Camelo, ouviu um barulho no mato, a gente acha que pode ter uma cobra no mato. Ou um bicho, tá ligado? Um rato, sei lá. O Turi tava deitadão, vocês vão lá ver a cobra, o Turi. Ah, vê cobra, tomou outro suave. É, ele levantou correndo. É, eu tô com medo porque, tipo, eu nunca ouvi barulho aqui, sabe? Nunca, nunca. Aí eu tava tomando minha água pleníssima pra ir dormir. Do nada, tchiu. Do nada, começou a ficar, tipo... Tem a Amazônia na floresta, no vizinho aqui tem a... A Amazônia na floresta. Ainda bem que a gente dorme tarde, porque às 12h40 da manhã... Eu nem tinha que acordar todo mundo, né? Todo mundo descendo pra ver o que tem mato, mano. É, pega o chinelo, tá doido? Não vai assim, não. Pô, tudo aceso aqui, as luzes tudo acesas. Nossa, quem deixou aceso, velho? Apaga tudo, meu Deus do céu. Minha conta de luz vem muito cara. Tá vendo a câmera? É, caramba. Piscando? Vocês tão vendo? Sim. O que que tá piscando? A câmera. Tá vendo? Que que é isso, velho? Será que o pessoal tá vendo também? Que estranho. Pô, vai com cuidado, hein, gente. Pelo amor de Deus. Pô, e tá frio hoje também, mano. Mano, quando o clima tá frio, raro e raro. Eu nunca durmo de moletão, tudo. Tá bom, vai de boa. Ô, tá friozão aqui, hein. Vai de boa. Deixa eu falar, ó, é o seguinte. Não mexe direito. Não, mas não olha assim, Maria. É só tipo... Ô, deixa eu te falar. Você não tava aqui no dia que a Babi veio e ficou cheirando o piso? Verdade, a gente nem tava aqui. Foi no dia que vocês estavam na piscina. Vem cá, Camila, vou te explicar. Foi nesse canto que eu ouvi o barulho. Ó, deixa eu te falar o que aconteceu. Tem um piso aqui, tá vendo? Deixa eu acender essa luz porque tá tudo escuro, mano. Peraí. Foi aqui, ó, tá vendo? Tem até o piso pra lá. A Babi ficou cheirando aqui e a gente achou que era um rato. Mas o Adé viu uma cova? Não. No outro dia ele falou que escutou um barulho no mato. Então como que tem certeza? A gente não tem... Não, ninguém tem certeza. A gente pode achar que é um rato, mas mano, olha o tanto de coisa que tem. Cara, o Adé escutou, você escutou. Mas escutou barulho. Pode ser de chinchila, rato, ratazana, qualquer coisa. Mas você pode ter que ter uma cova aqui também. Não é agradável. Não tem essa. Mano, mas sabe o que dá medo? É muito mato. Eu ouvi um barulho de, tipo, talher agora. Não, foi portão. Agora eu escutei. É, agora eu escutei uma barulhinha. Essas são 3 da manhã. Não, não. Será que é o Carlinhos? Ah, deve ser. O Carlinhos vai ter que ser nojo. Porque, tipo... Ah, mas pode falar, esses dias o Carlinhos chegou 2 da manhã. Então, mas você não tava esperando ninguém. Esses dias o Carlinhos chegou 2 da manhã. Só olha aqui, gente. 1 da manhã ali ali. Tá frio, faz barulho as coisas. Mano, esses dias o Carlinhos chegou 2 da manhã. Vai lá. Vamos ver nas câmeras. Olha aí, ó. Tem nada, tem nada. Pode ver nas câmeras. Deve estar vindo lá. Vamos lá comigo aí. Real, eu, tipo da cama elástica, de ferro, sabe? Ah, verdade. Não é? Tipo da escadinha da cama elástica. Mano, real, olha isso aqui. Olha a escada da cama elástica. Ai, caraca! Será que é o Anônimo? Mano, fez um barulho de caraca. Mano, foi ali que ouviu isso. Calma, gente, pode ser o Anônimo. Calma. Que cabelo, que cabelo? Cadê? Olha o que tava. Caraca aqui, ó. Esse é o Anônimo. Opa, gente, tava lá do outro lado. Cadê cabelo, Maria? Não, tô arrasado. Olha ele. Mano, eu não sei o que fazer. Gente, vamos lá pro fundo. Não, pra trás. Você tá louco? Mano, mano. Mano, gente, cuidado. Pode ser alguém zoando, alguém trolando. O Carlinhos zoadê. Tô lá no 3 horas da manhã, você tá louco? Mano, mas não faz barulho. Os vizinhos ou o cachorro já tá latindo. Mano, eu não sei o que eu faço, não. Mariel, vem cá. Mariel, eu tô falando que todo mundo junto, mano. Bem, não, fica junto, fica junto, fica junto. Fica junto, fica junto, fica junto, fica junto. Vem cá. Sumiu. Sumiu. Simplesmente sumiu. Quem? Pelo amor de Deus. Gente, era com assombração, não? Que assombração? Fazendo barulho, batendo em tudo, assombração o quê? Eu não vi direito o que era. Na hora que vi, eu saí gritando já. Sempre tem cabelo. Eu não vi, eu não vi. Eu tava olhando na câmera. Filmei, mas eu vi pela câmera. Quando eu vi pela câmera... Ai, caraca, que susto. É, tem cabelo gigante. Por preto. Caraca, mano, meu coração. Coloca a mão no meu coração. Caraca, mano, eu tô muito lá. Pega a mão, pega a mão. Amor. Fica junto, cadê a Camila? Camila, fica olhando aí. Tô em choque, tô em choque. Mas, mano, só que eu tô com medo. Se aparecer, tranca aqui na porta ali. Tranca lá, corre, tranca aí, dá pra trancar. Se aparecer qualquer coisa aqui, não dá pra gente ver nada. Calma, ó, fica olhando aqui, que a gente vê se entra na escada. Aqui, ou, e outra coisa. Lembra que eu falei, eu ouvi um barulho de ferro? E esse barulho de ferro, eu falei pro Henrique, mano, pode ser a escadeira da camelástica. Eu ouvi um barulho de camelástica. A escada da camelástica, a gente tava lá, a gente escutou. A gente tava lá mesmo. E caiu na camelástica? Meu Deus, meu Deus, como ela tá ali? Ela tá ali, ela tá ali, ela tá ali pra cá. Pra cá, como? A gente trancou, a gente trancou ali. João, como que você está aí, mano? Quem vai entrar? Não vai pra aí, não vai pra aí. Bom, volta, 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 volta. Mano, não tem nada aqui. Você tem certeza? Então fica junto, fica junto, fica junto. O Henrique trancou o que você trancou lá? A da garagem. Ela vai entrar pela porta da sala ali da garagem. Alguém quer ela tentar trancar? Ai, eu não vou lá, João. Rapaz. Mano, eu tô com medo de aparecer por aqui. João, mano, eu não vou ficar longe, mano. Fica de boa, fica de boa, fica de boa, relaxa. Gente, não fica aí, não fica aí, não fica aí, pelo amor de Deus. Será que o Henrique trancou, que susto, Maria? Você bateu sua perna aonde? Mano, você quer ela queimar a cara de coração, Henrique, pelo amor de Deus, mano? Gente, sumiu de novo, não tô vendo nada. Vocês olharam a câmera? Gente, não fica aí, mano. Não mostra, mano. Olha aí, o barulho tá na porta de novo. É só olhar aqui, é só olhar aqui. É só olhar aqui, é só olhar aqui. Não tem como ver a pessoa aí, tem? Não tem nada na câmera. A porta aparentemente tá trancada. A primeira vez que vocês viram ela foi aonde? Aqui na garagem. Aqui na garagem. Ela tava escondida atrás do piloto. Será que pulou e caiu na camelacha? Que fez aquele barulho? Na hora que a gente ouviu o barulho, o primeiro barulho. Mano, eu tô até caguejando, não tô falando nada com nada. Ela tem uma roupa branca, tipo estilo anônimo, vestido. Ela tem um cabelo muito preto até aqui, ó. É uma capa branca, mano. Tá? Vocês chegaram a ver? Vocês viram. Mano, que susto. Mas não dá pra ver direito, mano. Deixa eu tentar gravar. Que que é isso? Eu não sei. Que que é isso? É um olho. Que olho? Como vai botar um olho na câmera? Ai, meu Deus. Que que é isso? Que que é isso? Mano, a bateria da câmera tá acabando. A bateria da câmera tá acabando. Eu não sei. Será que a bateria da câmera tá acabando? Mano, mano. Quer pegar a minha? Calma. Tá. Ó, mano, posso falar. A gente tem que pensar o seguinte. Que agora a gente pegou todas as portas. Então ela só pode vir por aqui. Exatamente. Então a gente tem que ficar atento aqui. É só isso. Se vir alguma coisa, a pior das hipóteses é o quê? A gente corre. Ai, meu Deus do céu. Ah, não consegui gravar. Eu não consegui gravar. Eu não consegui gravar. Eu vi. Tá aqui. Tá aqui atrás. Tá aqui atrás. Tá aqui atrás. Gente, eu vou tentar segurar a câmera. Gente, dá pra ver a rebarba. Dá pra ver a rebarba aqui, ó. Não é a cor do cabelo. É preto. Dá pra ver a rebarba. Não, não, não. Abriu a garagem? Não, não. Não, não abriu não. Não abriu não. Gente, eu tô vendo a rebarba aqui, ó. Tô vendo a rebarba aqui. Não sei se dá pra ver. Dá pra ver. Na câmera. Vai sair por aqui e por ali também. Fez barulho da garagem. É. Ana, eu vou levar. É.